Oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Se você não for inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo, ativando o sininho, porque sempre estou trazendo novidades aqui. E seja bem-vindo ao nosso canal. Olha só, eu vim trazer novidades pra vocês aqui de Santa Cruz de Capibari, Pernambuco. Esses lindos vestidos que vocês viram passar, macaquinhos, qualquer modelinho aí que vocês estão vendo passar desde o início, fica no valor de apenas R$15,00, gente, R$15,00. Isso mesmo que vocês ouviram. É incrível esse preço, porque são vários modelos lindos, looks incríveis. Agora, pra esse verão, tem liso, tem estampado, tem com vários modelinhos e o preço bem acessível, gente, apenas R$15,00. É inacreditável! Olha só que lindo esses vestidos. Você está pronta pra qualquer ocasião, pode usar aí de saltinho, pode usar também com tênisinho. Você fica linda de todo jeito. Então, pra você levar aí pra sua cliente, pra sua loja, vale a pena, gente, em lindos looks, por apenas R$15,00. Olha, qualquer um desses vestidinhos fica de R$15,00. Tá valendo super, super a pena você escorrer e entrar em contato com ela. No finalzinho do vídeo vai ficar o zap de venda. Mas vamos assistir logo o vídeo, né, até o final, pra vocês verem as novidades que ela tem. São muitas, muitas, muitas novidades aqui pra vocês, né, certo? Então, R$15,00 qualquer vestido. E ela também trabalha com blusa. Olha só que lindas essas blusas, custando apenas R$10,00, gente. R$10,00 essas blusas. Olha só quanto um modelinho lindo. E ela não só trabalha com vestido curto e blusa, não, gente. Ela tem um longo aí pra vocês. Esses vestidos longos, custando apenas R$18,00, gente. R$18,00, olha que lindo. Esses com fenda. Tá um arraso. E fica o valor de apenas R$18,00. E o bom, porque o atacado dela é a partir de 15 peças, já é atacado. Fica de R$18,00, gente. Os vestidos longos, macacão longos, certo? E fica de R$18,00. 15 peças, já é atacado. Ela envia pra todo o Brasil. Então, não perde tempo. Os apps de contato dela. 819-9227-8745, gente. Esse é o zap pra contato. Entre em contato com ela, faça suas compras, adquira. Porque tá valendo super a pena, tá bom? Que Deus abençoe a vocês. Boas compras. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscreve se não for inscrito. Ativa o sininho e deixa aquele joinha que me ajuda bastante. Eu fico muito agradecida. Tchau!